O rei de caminhão tá Vira, manovira, caminhão Olha a lujura, quem tá onde tombar, ué Dez balaê, dez Onze, desculpa, onze balaêros É o rei de caminhão tá, ué É Olha o rei, tombado mesmo, vira, mas não vira o caminhão Olha o rei de macarrão, macarrão Olha o rei de macarrão